Feliz Jesus, que temem o Senhor E trilham seus caminhos Feliz Jesus, que temem o Senhor E trilham seus caminhos Feliz és tu, se temes o Senhor E trilhas seus caminhos Do trabalho de tuas mãos, as de viver Serás feliz, tudo irá bem Feliz Jesus, que temem o Senhor E trilham seus caminhos A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de tua mesa Feliz Jesus, que temem o Senhor E trilham seus caminhos Será assim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe de cião Cada dia de tua vida Feliz Jesus, que temem o Senhor E trilham seus caminhos Feliz Jesus, que temem o Senhor Feliz Jesus, que temem o Senhor E trilham seus caminhos Feliz Jesus, que temem o Senhor